Tiago 1, versículo 22, a Bíblia diz, 1, 22, e sede, preste atenção, e sede praticantes da palavra, e não somente o que? Ouvintes, enganando-vos a voz mesmo. Se alguém ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai e se logo esquece de como era, assim acontece, pode reparar no nosso dia a dia, duvido que você, o pastor Jaime até cita isso, duvido que pela manhã antes você sair de casa, fazer alguma coisa, duvido que você não olha no espelho, olha ou não olha, para ver como você está, você está se contemplando, você se arruma, as mulheres, mais a idosa, o homem também é assim, também não escapa não. Mas veja só, que a pessoa que não é praticante da palavra de Deus, a Bíblia compara com essa pessoa, que ela se olha no espelho, vamos usar o exemplo, pela manhã, só que a noite ela não consegue se lembrar de como era a tua face, você consegue verdadeiramente imaginar no período da noite, como você estava pela manhã, diante do espelho, você não consegue, consegue? Você não consegue, você não consegue gravar 100% a sua imagem de como você viu pela manhã, não consegue, assim é um homem que não pratica a palavra de Deus, ele esquece, ele não vive, não fica gravado em seu coração, você não pode ser um religioso, um jovem religioso, você precisa ser um jovem verdadeiro, e você não pega tudo aquilo que está sendo pregado, no estado do teu coração, não coloca em prática, não adiantou nada, vai passar, e tudo que você recebe do Senhor, você tem que viver, amém? você precisa viver a palavra de Deus, continuando, 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, olha lá, mas executou da obra, este será bem o que? A bem-aventurado naquilo que realizar, diga graças a Deus, tudo que você recebe de Deus na casa dele, ou quando você está só no seu quarto meditando, você tem que se esforçar para colocar em prática, para que Deus venha honrar a tua fé, para que Deus venha abrir portas para você, e também venha fechar aquilo que precisa ser fechado na sua vida, você é jovem, a carne grita, eu sei disso, eu também sou jovem, mas eu sou jovem, eu me considero jovem, talvez quem tem 10, 11, ache que eu estou velho, mas eu não estou velho, eu acho que eu não estou velho, até eu, se eu não tomar cuidado e não colocar em prática tudo aquilo que eu estou recebendo de Deus, diariamente aqui nos cultos, não adianta, vai passar, até o pastor Jaime citou aqui de um grande pregador, Billy Graham, poxa, bonito, eu fiquei vendo as matérias, ele partiu, com um bom nome, cara, um bom legado, ele deixou um bom legado, eu fiquei refletindo depois dessa situação, eu falei, Jesus, e eu? Quando eu for partir um dia dessa terra, que legado que eu vou deixar? Será que as pessoas vão olhar para mim e vão ver um bom nome de verdade? Falar, poxa, caramba, a gente teve um pastor que se dedicou, teve um pastor que orou pela gente, teve um pastor que cuidou, que apacentou as ovelhas, poxa, glória a Deus, eu quero partir assim, dessa forma, formando discípulos, mas e você? Se hoje você parte, qual que é a referência que eu vou ter de você? As pessoas vão olhar para você e vão enxergar o quê? Um jovem pecador? Um jovem religioso? Que ouvia a palavra, mas não colocava em prática? Não adianta, você precisa se esforçar para viver aquilo que você recebe de Deus, e aí, através dessa sua atitude, esse ato de fé, que Deus ele vai te abençoar, amém? Deus ele vai te honrar, Deus ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, se você não consegue vencer o pecado porque você está lutando contra você mesmo, de uma forma muito natural, você já está na carne, quer lutar com a carne, usando a própria carne, você tem que lutar no mundo espiritual, você tem que pegar tudo aquilo que você recebe de Jesus e colocar nesse campo de batalha. Falar diabo não, a palavra diz que eu sou liberto, a palavra diz que o meu corpo é templo do quê? Do Espírito Santo, então eu não posso me contaminar. Está vendo quando você pega aquilo que Deus ele te deu e você coloca em prática, a situação ela vai mudando, as portas vão se abrindo, sabe? Sua mente não vai ficar vazia, você não vai ficar ansioso, ociosa.